Saravá, salve todos os filhos e filhas de Iansã, salve a Santa Guerreira, salve Santa Bárbara. Nesse dia de hoje muito especial, chegou mais uma mensagem em minha mente, então vou cantar pra vocês aqui em primeira mão, já vou deixar registrado, estamos aqui em casa, então vou cantar. É mais ou menos assim, ó. Relampejou lá no céu, e o trovão anunciou, é pra rebeloiar, e Iansã chegou pra guerrear. Chegou, 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 e os seus filhos abençoou, ventou, 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 e todo o mal levou. Chegou, 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 e os seus filhos abençoou, ventou, 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 e todo o mal levou. Relampejou lá no céu, e o trovão anunciou, é pra rebeloiar, e Iansã chegou pra guerrear. Chegou, 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 e os seus filhos abençoou, ventou, 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 e todo o mal levou. Chegou, 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 e os seus filhos abençoou, ventou, 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 e todo o mal levou. Epa, reoiar, epa, reonçã, mais um axé.